Música Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No dia de hoje estávamos um recebido de uma loja online chamada Rose Girl. Vocês já devem ter ouvido falar desta loja pelas youtubers e pelos bloggers. Esta loja online faz muitas parcerias com blogs e youtubers e o meu blog já tem parceria com esta loja há mais ou menos um ano. Penso que sim, há um ano. Já que tive alguns artigos desta loja e gostei sempre de todos. Quando eles me contactaram outra vez para escolher algumas peças eu fiquei super contente. Desta encomenda eu gostei de todos os artigos. Foi só uma peça de roupa, dois assórios, um batom. Por isso eu gostei de tudo, parece super estranho. Porque muitas vezes eu recebo coisas de lojas online e fico, é sério que me encomenda isto? Não tem nada a ver de uma foto, como estava. Mas não, desta vez tudo correspondeu às fotos e por isso eu estou muito contente e ansiosa para vos mostrar. Por isso, já sabem, se quiserem ver o que é que eu recebi, basta continuarem a assistir ao vídeo. Vou começar pelos acessórios, que são apenas dois. Primeiro, eu escolhi este relógio aqui. Que ele é em tons de rose gold. Depois vou fazer um close-up para vocês verem bem. Muitos brilhantes. O visor dele é bem grande mesmo. E também é em tons rosa. E também tem brilhantes por dentro. É super giro, eu gostei muito. Ele veio muito grande. Só que eu tive que ajustá-lo. E então ele ficou assim. Este foi o tamanho do meu pulso mesmo. É super pequenino. Mas nada que com as ferramentas vocês conseguem fazer isso na boa. Por isso, eu gostei muito deste relógio. Eu vou usar com-se e vou usar imenso agora na primavera. Porque eu não utilizo... Eu raramente utilizo relógios, se é verdade. Mas eu nunca utilizo relógios no inverno por causa da roupa e faz muita confusão. Então, na primavera e no verão acho que vou usar imenso este aqui. De seguida, recebi outra coisa que eu adorei. Foi das minhas peças favoritas que eu já recebi até hoje. Eu encomendei uns brinques daqueles de pompons. E vai aparecer um bocadinho rosa mais... Eles na verdade são rosa velho mesmo. Eles são super gires. Tem em cada pontinha um brilhante. Eu espero que esteja a focar. Tem cada pontinha um brilhante e uma pecinha aqui. Super gires, eu adorei. Eu uso este tipo de brinques, tanto com o cabelo apanhado, com o cabelo solto. Acho que fica super giro e dá um toque super diferente. Eu já tenho fotos como eles no meu Instagram. Vou deixar por aqui uma foto para vocês verem. E eu adorei estes brinques. A sério, eu sou a coisa mais querida de sempre. A bolinha é super fofinha. Gostei muito estes brinques mesmo. De seguida, vou passar para o batom que eu decidi encomendar. Eu já tinha curiosidade em experimentar estes batons aqui. Que são os batons da Poffeel. E são batons super gires. Tem lá imensas cores, imensa variedade para vocês escolherem. Eu pensei que eles lá na descrição tinham me dito que era um batom mate. No entanto, eu acho que ele é um batom semi-mate. Não é mate totalmente, aquele mate que fica super seco. Mas também não é aquele batom super cremoso. No entanto, transfere um bocadinho. Eu escolhi a cor número B16. Que é um nude, basicamente. É um nude assim, bem escuro. Eu já tirei fotos para fazer review deste batom mais estalhadamente no meu blog. Por isso, em breve vai sair a review. Mas eu gostei muito deste batom. Posso-vos mostrar aqui umas fotos dele. Ele tem esta cor assim, um bocadinho castanha. Mas nos lábios fica lindo, lindo, lindo. Eu adorei mesmo, mesmo esta cor. Tenho usado imenso. Porque como ele é com este acabamento semi-mate, é super confortável. E eu gostei muito e estou ansiosa para encomendar várias cores deste batom, sem dúvida. Agora, para finalizar aqui com os recebidos, eu escolhi uma peça de roupa. Que foi este casaco aqui, que eu não vou conseguir mostrar aqui em câmera. Mas eu vou voltar a fazer close-ups para vocês verem tudo. Ele é daqueles casacos de pelo super quentinhos e super fofinhos. Ele fica muito por baixo do joelho. Ou seja, ele não é um casaco muito comprido, nem muito curto. E é isso que eu adoro. Eu o recomendei no tamanho M. No entanto, ele está um bocadinho grande. Eu devia ter encomendado um tamanho S ou XS. Se houvesse, não tenho bem a certeza se havia. Mas ele ficou um bocadinho grande. Mas eu arranjei um cinto que tinha cá por causa preto. E então, ato sempre com o cinto. Porque a maneira dele apertar, só com estas presilhas aqui assim. Não sei se vocês vão estar a conseguir ver. Tenho aqui uma presilha. E depois... E depois ele lata nestes coisinhos aqui. E então, mesmo todo, a TAD fica-me grande. No entanto, com o cinto já não vejo esse problema. E eu gostei muito. Foi um grande aliado para mim. Agora, neste tempo mais frio. Eu estava sempre a usar este casaco. Usei sempre a ar mesmo. E é de excelente qualidade. Por dentro, ele não é com pelo. Ele é assim, com esta parte mais impremiável. Que é ótimo para a chuva. E por fora, ele é mesmo todo pelinho. E eu achei super querido. Também já tenho foto com ele. Vou deixar também por aqui. Eu já tinha feito o próximo blog sobre estes artigos. Mas decidi fazer um vídeo que era para falar um bocadinho mais detalhadamente de cada um. Este foi o vídeo dos recebidos da Rose School. Espero muito que tenham gostado dos artigos. Digam qual é que foi o vosso favorito. Eu confesso que foram todos. Eu não consigo escolher. Mas se tivesse que escolher, talvez fosse... Ai, não sei. É muito complicado. Porque eu gostei de tudo mesmo. Então, foi mesmo daquelas encomendas top. O serviço deles é muito bom. A encomenda chegou por volta de duas semanas. Não foi assim nada de muito tempo que eu estive à espera. Um mês, não. Acho que foi mesmo duas semanas. Chegou tudo direitinho. Acho que foi um pacote. Porque veio o casaco e depois veio um pacote mais pequenininho dentro desse pacote. Com o resto, com os acessórios e o batom. Então, fiquei muito contente com o serviço. Espero que não tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever ao canal. Dá um like no estilo e vejo-vos no próximo vídeo.